É isso aí. Você já está gravando? Você já está gravando? Eu vou falar em português, né? Aí galera, o robô tirou a foto aqui. Claro, claro. Obrigado. Obrigado. Uhul galera, é isso aí. Sejam bem-vindos no meu canal. Caga Ouro Pira Vló. E o vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês a nova cidade do futuro que a Toyota está projetando. Já ouviram falar? Mas antes de começar a falar sobre essa cidade, para vocês entenderem um pouquinho desse conteúdo, eu vou mostrar para vocês aqui o Epale. Esse ônibus aqui, ele foi projetado para ser utilizado agora na Olimpíadas, para Olimpíadas agora de Tóquio, que era para ser ano passado em 2020. Vai ser agora em 2021. que ele vai ser utilizado para levar os atletas, a comissão, a comitiva dos países, vão ser utilizados esse ônibus. Na verdade, ele é um ônibus para o futuro, tá? Inclusive, não vai ter motorista, vai ser tudo por inteligência artificial, que vai poder dirigir igual ao Concept-T, porque ele tem esses sensores aqui na frente, nas laterais também, justamente para poder guiar no caminho. Tanto ele, como aquele robô do HSR, que ele bateu uma foto, aqui ó, como o Concept-E Walk, que eu vou mostrar para vocês aqui, esse aqui ó. Esse aqui é interessante, porque independente da idade, pode ser idoso, pode ser jovem, homem, mulher, qualquer um pode utilizar esse veículo de três rodas aqui. que não tem perigo de tombar, porque a plataforma dele foi desenvolvido bem baixo, e essa parte aqui, ela abre. Obrigada. Então, o que você acha? Então, o que você acha? Eu posso ver uma cara muito delimitada. Eu acho que essa parte. Excelente escolha. Deixe eu arrumar para a entrega? Sim, por favor. Ok. Eu posto a ordem para que ela vire enquanto ela está em Kindergarten. Então, pensamos. Bem, nós nos conhecemos há muito tempo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem, vamos lá. Muito bem. então vocês viram o robô hsr vocês viram o e paletes e vocês viram o connect i walk agora moçada dá uma olhada porque é tudo a ver o que eu tenho que mostrar pra vocês essa parte do a foto do desafio porque isso aqui é pertence a toyota é onde onde eles fazem os testes dos carros em tempo a batida para saber como que tá o material né dos carros que estão sendo desenvolvido pela toyota mas dá uma olhada aqui ó perto do monte fuji essa parte aqui ó nesse terreno aqui olhe bem e depois vocês me falam qualquer coisa vocês deixam no comentário para mim se realmente é esse lugar se você quiser ou não tá bom é isso aí galera então vamos para o oven city e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.